Fala é o Darth, e estamos aqui na alta extremidade de nossa ilha, em busca de um piteiro. O Dino que vai ajudar bastante na nossa progressão, porque vai facilitar nossos meios de chegar nos locais. Isso é uma maneira de farmar mais fácil, mas tem que ocupar peso no piteiro e velocidade, porque piteiro é muito ruim de peso. O melhor em peso mesmo é a águia, a agentaza, mas é um level muito alto, então o piteiro quebra o galho. Eu já avistei um piteiro ali, ele é level 100 e pouco. Vai ser um piteiro muito bom. Ele não tem um kibble, porque eu fico com preguiça de fazer a kibble, eu acho que é a kibble do do que dá pra ele. 130. Mas eu vou domar ele na base da prime. Deixa eu derrubar só ele aqui, ele é muito fácil de derrubar o topo dele, ele é muito baixinho mesmo. Então, eu vou levar outros inquietos. Deixa eu pegar um pouco de carne aqui E a biotoxina Espero que essa biotoxina dê O topo não desce rápido Mas também não é lento Opa, mais vida, né? Vida é sempre bom Quero deixar minha vida pra ele menos entrar em 50 Agora eu vou Formar um pouco de prime Deixa eu ver se eu vejo algum dinho aqui Que dá prime Eu acho que com a carne normal vai demorar muito Vou ter que ir atrás de bastante prime Aqui é Aquele local onde Spawn a Rex E Alossauros Que vocês viram no vídeo passado aí Quando eu fui domar Testar o Rapto Tem um Rex Eu não sei se foi o Rapto ou foi o Patch Que eu fui testar E tem um Rex nesse lado daqui Então esse aqui é um local muito perigoso Espero Que não spaw em nada Enquanto eu domo o Biteiro Senão vai ser muito triste Foi muito difícil eu achar esse Biteleo 130 Porque os outros são tudo level baixo Aqui desse lado tem dois dinos Que dá prime E vou listar eles pra vocês É o Bronto e o Stego O Trike é grande? É grande Mas não dropa prime Pelo menos Não tá dropando O Stego é certeiro Todo Stego dropa uma ou duas prime E o Bronto É cinco Dez Mas o Bronto também é muito grande E muito complicado de matar também Porque o Bronto tem cinco Oito Dez cara em vida Então eu recomendo vocês matarem bastante Stego Carnautado também dá Carnautado Rex Mas não é bom arriscar Mata só Stego mesmo Porque Stego é fraco E tem boca verde E dropa prime Olha lá Uma prime adicionada E também tem que dar bastante kitim Porque eu preciso de kitim Porque kitim faz algumas celas Alguns tipos de celas Colocar uma prima ali nele E ver quanto vai subir com a prima Subiu 2.8 com a carne Meu Deus Bom galera Infelizmente Como eu falei anteriormente Spawnou alguns animais carnívoros lá E foram me atacar E focaram No piteiro que tava no chão Porque eu estava próximo do piteiro Derrubei esse piteiro de level baixo Porque eu não encontrei mais nenhum Piteiro de level alto Nenhum Nas proximidades aqui E como eu preciso de um piteiro Pra evoluir Progredir Foi necessário Mas o piteiro também Eu não vou usar pra atacar nada Então Esse level baixo mesmo Tá bom Só vou usar ele pra fazer expedições E me levar A determinados locais No mapa Tá quase domando aqui já Dessa vez eu Eu farmei Não muita prime Eu farmei pouca prime Porque Quando eu farmava prime Que eu trazia pro piteiro Pouco tempo Ela apodrecia Então não valia a pena O outro Eu tava farmando prime Porque o outro Estava muito próximo Dos estegos Eu não vou precisar Lendar mais tanto Torpor nele Porque Tá quase domando já Não tem Não vejo por que Gastar narcótico A série de piteiro Vai Bastante couro Quitina E fibra Como eu falei Estegos Davam bastante quitina Eu farmei bastante quitina Eu farmei no prime Os carbonêmicos Eu fiz um cercadinho Que para os carbonêmicos E botei elas Para ficar no modo Andar Habilitei o movimento livre Porque Bota muito mais ovo E também tem a possibilidade De botar ovo fertilizado Que também serve Para fazer kibble Não importa Se é fertilizado Ou normal Também serve Para fazer kibble Inclusive Para farmei bastante ovo Deixa eu mostrar aqui Para vocês Para vocês Três ovos Normais E um fertilizado Que mostra o nome Do pai e da mãe Estão vendo ali Na parte Inferior esquerdo É farmei bastante comida Também Porque aquela plantação Que eu ensinei no vídeo Passar aí Tem no canal aí Dá bastante Bastante mesmo Por isso que Não precisa fazer Uma mega plantação O topo está descendo Mas Já vai dar um mal Então ignora Tomei Tomou Lava 49 500 de vida Não é bom Mas também não é ruim Agora eu vou fazer A cela dele E Fibra porque Eu estou sem fibra E eu não tenho a foice ainda Porque a foice Farma só fibra Não tira Não tira mais nada Desses arbustos Só fibra Já faz meio suficiente Já faz meio suficiente De fibra Agora eu vou pegar A quitina E um pouco de cetim Que eu tenho aqui Porque dá para misturar Os dois Para fazer a cela E vou craftar A cela de piteira O piteira O piteiro já upou Um nível Nível aqui Ele é bem rápido Realmente Eu tenho que aprender Mais ou menos Como controlar Ele Como é a experiência Olha O pronto Olha o pronto O pronto botou Um ovo Esse pronto vai ficar Botando ovo Para mim Uma coisa Se o dino É voador Triscar na água Ele vai lhe dropar Em cima do dino Como se ele soltasse Então é isso O vídeo Vai ficando por aqui Assista os vídeos Que vai aparecer Aí ao lado Dá like E por favor Se inscreve no canal E faça Esse canal crescer Falou O vídeo vai ficando por aqui Em cima do vídeo Aproveitar Em cima do vídeo Obrigado.